E nos Estados Unidos, um novo caso de brutalidade policial começa a provocar reações. Novas imagens foram divulgadas. Quatro policiais de Chicago mataram com quase 100 tiros um jovem negro durante uma abordagem. As imagens mostram o momento em que os agentes param o veículo conduzido por Dexter Reed, de 26 anos. Ele foi abordado por suspeita de não usar o cinto de segurança. Pouco depois de ser parado, o jovem teria descumprido a ordem para abrir a porta e disparou contra os policiais. Um deles teria tido um ferimento no pulso. Os agentes responderam com pelo menos 96 tiros em 41 segundos. Alguns disparos ocorreram mesmo depois que Reed já estava caído. Ele foi levado ao hospital, mas não resistiu. O relatório preliminar não trouxe conclusões sobre a conduta dos policiais, mas o caso está sendo investigado. As imagens provocaram indignação sobre a brutalidade das forças de segurança dos Estados Unidos com a comunidade negra.